A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Cacaté Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. Se as estrelas em teu céu já não brilham mais, como se houvesse imenso céu a envolver-te, como se em tua mente tudo fosse sombra e dor, se como cada dia teu tornasse a tua dor maior, será o momento de buscar nova compreensão, outra visão do teu sofrer que te ensina a cada dor sentida e educando-te a emoção, então verás a vida assim a iluminar-te o coração, trazendo sempre a esperança, o sorriso, no otimismo de que a paz virá e a todo instante lembrar que é preciso, é preciso sim continuar, sempre aprender, sempre amar. Amigo ouvinte, é preciso continuar, este poema-canção foi escrito por Luiz Pedro Silva Paulo. O CD tem exatamente este nome, é preciso continuar, são belíssimas canções e você pode obter informação sobre este material na internet. A música nos convida a uma reflexão muito importante, a de que é preciso prosseguir nos nossos enfrentamentos existenciais. Quem hoje não lida com alguma dificuldade, uma dor, uma perda, algum tipo de sofrimento, todos nós, de algum modo, lidamos com desafios dessa natureza. A vida é, na realidade, um conjunto dessas experiências que nos permitem crescer, amadurecer. Como diz o poeta na música, uma nova compreensão, uma outra visão do sofrer, é um aprendizado, educar a emoção. E é desta forma que vamos, aos poucos, desenvolvendo um pouco mais de otimismo, de esperança. E por isto ele fala, a todo instante lembrar que é preciso, sim, é preciso continuar, sempre aprendendo, amando, sempre. Querido ouvinte, nós temos, neste mês, falado sobre a esperança. E, por conseguinte, tudo aquilo que envolve a falta de esperança. No programa anterior, nós apresentamos uma obra que já apareceu aqui no programa Café Literário, mais de uma vez, escrita por um importante psicólogo norte-americano, Dr. Robert Leahy, psicólogo clínico, pesquisador, conferencista, um professor, e, especialmente, na verdade, amigo ouvinte, um escritor bastante interessante. É autor de várias obras na área da psicologia clínica, traduzindo nos seus textos esses grandes desafios, a depressão, a ansiedade, as preocupações, os processos emocionais como um todo, traduzindo isto de uma forma muito simples e com muito conteúdo, com base em estudos, em pesquisas, e isso tem muito valor. A obra que apresentamos, uma vez mais, se chama Vença a Depressão Antes que Ela Vença Você. Uma obra excelente, já recomendamos várias vezes aqui no programa. E, ao longo deste mês, nós vamos conversar sobre o capítulo 3, que se chama Nada Dá Certo, aspas. Dois pontos. Como superar a sua falta de esperança. É um título importante, Porque uma obra que tem como proposta avaliar a depressão precisa começar, depois de uma exposição conceitual, uma contextualização, precisa começar falando da desesperança, que é um sintoma básico dentro do quadro depressivo. E, no programa anterior, nós destacamos o início desse capítulo, que faz uma relação entre a depressão e a falta de esperança. Isso é muito importante, porque isso também está associado ao comportamento suicida. Estudos importantes têm mostrado que a ideação suicida, que são aqueles pensamentos que envolvem a morte, o suicídio, a ideação suicida normalmente aumenta com a desesperança. Quando a pessoa tem depressão, ou quando ela está vivendo uma crise emocional, existencial muito profunda, e, portanto, experimenta a falta de esperança, quando ela olha para o amanhã e não acredita mais na vida, nas possibilidades de superação da sua dor, do seu problema, dos seus desafios, quando isso acontece, ela pode acreditar que a saída para tudo isto é a morte. Portanto, falar sobre prevenção do comportamento suicida exige que falemos também, e sobretudo, do resgate da confiança na vida, a esperança no viver. Esse é um tema verdadeiramente importante, amigo ouvinte. Por isto, temos dedicado alguma atenção a essa questão. Como já falamos, vamos repetir no último programa. Iniciamos esta abordagem com base no texto do psicólogo Robert Leary, que é o autor da obra citada, que fala da depressão. E no capítulo 3, ele focaliza a falta, a perda da esperança. Num dado momento do capítulo, ele nos convida a refletir a respeito da relação entre decepção e desesperança. Ele começa dizendo assim, Tal como ocorre com muitos outros pensamentos negativos, a falta de esperança é frequentemente acompanhada por uma, aspas, estratégia oculta para evitar a decepção. Nós precisamos olhar para este raciocínio com algum cuidado. Porque não basta você se voltar para uma pessoa que está vivendo dentro do seu quadro depressivo, ou do seu quadro de uma crise existencial muito intensa, Não basta dizer assim, você precisa ter esperança. Olha, você sabe que a esperança é a última que morre. Não, na verdade, não, não é isso. A esperança nunca morre. Não adianta dizer isto. Não adianta se voltar para uma pessoa com depressão e dizer assim, Você precisa trabalhar, você precisa reagir, caminhar um pouco, ver pessoas, se divertir. Ou pior ainda, se distrair. Não tem como. É como chegar para uma pessoa que não escuta porque tem, de fato, problemas auditivos e dizer assim, você precisa escutar melhor, você precisa ouvir com mais acuidade tudo o que lhe é dito. Não tem como. A pessoa não consegue. É claro que quem fala normalmente são amigos, familiares, querem o melhor, querem ajudar, querem ver aquela pessoa querida muito bem. De volta à vida. Mas, este não é um bom caminho. Então, é preciso olhar para essa experiência da desesperança com certo cuidado. E ele propõe aqui um raciocínio importante. A falta de esperança é frequentemente acompanhada por uma estratégia, que está entre aspas, oculta, para evitar a decepção. Toda vez que uma pessoa se sente magoada, rejeitada, frustrada na vida, essas experiências emocionais, elas deixam marcas profundas na alma. A mágoa, a rejeição, a frustração, essas experiências adversas, negativas. Normalmente, nós, humanos, não sabemos lidar muito bem com situações dessa natureza. Então, quando uma pessoa enfrenta isso durante, às vezes, uma vida inteira, longos anos da vida dela, é muito comum que ela, então, deixe de acreditar na vida. Então, quando uma pessoa não consegue trabalhar, como se fala muito em psicologia, trabalhar, transformar, ressignificar as marcas que ficam das experiências de abandono, de frustração, de rejeição, de mágoa e tantas outras situações dolorosas, difíceis, quando a gente não sabe lidar com isto, fica esse ressentimento. O indivíduo deixa de acreditar na vida, nas pessoas e na vida. Então, quando ela olha para o futuro, quando ela leva em consideração a sua própria vida, os rumos da sua existência, para sermos mais claros, é como se a nossa mente disparasse um processo, que é, na verdade, um pensamento que diz assim, é um pensamento automático, que declara o seguinte, cuidado, não se magoe mais, não acredite que as coisas vão dar certo, porque, na verdade, nada deu certo até agora, logo, nada vai dar certo. Isto quer dizer que é como se a mente entrasse em ação para lhe dizer, palavras do autor, que o futuro é sem esperança. Deste modo, você pode muito bem desistir. Qual é a vantagem disto? Em que sentido, com muitas aspas, amigo ouvinte, a desesperança passa a ser uma estratégia não revelada, portanto, oculta, para evitar a decepção? Em que momento isso acontece? Neste momento. Quando o indivíduo se dá conta da sua dor, da sua mágoa, da sua rejeição, da frustração acumulada ao longo da vida, ele olha para o amanhã, olha para as pessoas com as quais ele convive, então a mente entra em ação e para protegê-lo, supostamente, a mente diz assim, não acredite, nada vai dar certo, desista. qual é a vantagem disto? Você elimina as chances de fracassar, porque você não se lança, não tenta de novo, não enfrenta. E deste modo, não precisa manter um esforço, porque, na verdade, você já se sente condenado. Qual é o risco? se você aumentar a sua esperança, se, na verdade, você passar a acreditar, o que pode acontecer? Você vai se decepcionar novamente, não invista na vida, não aposte nas pessoas, não acredite que amanhã será um novo dia, que as coisas passam, que as crises todas se resolvem, não acredite, você vai se decepcionar, é assim que a mente funciona, a mente frustrada, a mente revoltada, a mente magoada, a mente que se sentiu rejeitada. Essa é a base da desesperança. Então, ela funciona, muitas vezes, como uma estratégia falsa, sempre oculta, que nos protege, entre aspas, de uma nova decepção. Então, o indivíduo acaba desenvolvendo o medo de ter esperança, o medo de confiar nas pessoas, de confiar na vida. É como o autor comenta, se você tem esperança, pode ficar entusiasmado quanto ao futuro, você pode experimentar coisas novas, correr alguns riscos. E o que vai acontecer? Você pode acabar descobrindo que nenhuma dessas coisas dá certo e que você perdeu o seu tempo. Pior ainda do que perder o seu tempo, você se sentirá desapontado e com muita vergonha. Ele coloca uma frase aqui que é muito comum. Que tolo eu sou por ter acreditado que poderia dar certo. E quem é que quer ser tolo? Então, o que faz a pessoa que vive essa experiência da desesperança? Ela opta pela falta de esperança. É como se fosse a única maneira de dizer eu sou mais esperto do que isso. Eu aprendi a lição. Eu não correrei novos riscos porque eu não quero mais sofrer. Por isso, amigo ouvinte, nós precisamos vencer, superar essa visão que comumente nós temos um tanto simplista dos quadros existenciais e emocionais de desamparo e de desesperança. Ninguém vive isso porque é assim que ele encontra o caminho da felicidade e do bem-estar. Não é isso. isso é um desvio de rota e todos nós estamos sujeitos a essas situações. São processos da vida. Então, não basta, eu repito, de uma forma simplista dizer para uma pessoa que está vivendo essa desesperança você precisa ter mais confiança ou na perspectiva religiosa e espiritual você é um ingrato porque não confia na bondade de Deus na providência divina mas é preciso compreender amigo que nos ouve que esse processo não é espiritual é emocional e é difícil uma pessoa acreditar verdadeiramente que existe um Deus que protege quando ela experimentou ao longo da vida inúmeras situações de abandono de desamparo e de desesperança é muito difícil é como se nós precisássemos no primeiro momento curar a ferida emocional para que ela possa então se abrir dentro do horizonte de espiritualidade e passar a acreditar em Deus algumas pessoas temos estudado essa questão a partir de uma experiência espiritual mais impactante uma abertura para Deus às vezes isso ocorre numa igreja numa casa espírita num templo religioso ela se sente tão integrada a Deus às entidades aos amigos espirituais que ela consegue com isto curar feridas emocionais mas isso precisa ser visto com muito cuidado que às vezes o que fazemos nós dentro de um caminho espiritual abraçamos o horizonte espiritual e por não termos curado as feridas emocionais nós as escondemos só que em algum momento ela volta e pode voltar e arrebenta sob a forma no plano religioso de uma ruptura com Deus e a pessoa se sente magoada porque ela abraçou tanto esse horizonte espiritual acreditou tanto e não conseguiu curar uma doença a doença de um filho não conseguiu evitar a morte de um ente querido então a pessoa mergulha numa nova ruptura numa nova queda emocional e isso é delicado nós temos visto nesses processos nesses roteiros espirituais que feridas emocionais que não foram curadas podem arrebentar sob a forma de uma revolta contra Deus contra os espíritos contra as entidades e aí existe uma distorção uma inversão do ponto de vista conceitual que nós precisamos observar com certo cuidado mas tem impressão que esta é uma outra questão amigo ouvinte a desesperança então tem essa dinâmica e a gente não pode perder esses processos de vista e essa experiência ela é tão forte e a pessoa que a experimenta sente isso com tanta clareza que o nosso autor chega a dizer que muitas vezes a pessoa pode até achar irritante se alguém tenta lhe dizer que as coisas não são sem esperança ou seja tem um caminho tem jeito a pessoa é muito convicta na sua dor na sua falta de esperança é como se nós dentro do nosso quadro de tristeza de crise entendêssemos ou concluíssemos que na verdade essa pessoa que quer me fazer crer que a vida tem esperança que as coisas podem mudar é como se essa pessoa não entendesse o que verdadeiramente eu sinto e tudo aquilo que eu enfrento ela não consegue entender que essa dor que esse desespero são coisas muito reais para mim isso é muito comum acontecer por isso um primeiro passo para quem deseja ajudar alguém que vive o quadro da desesperança especialmente dentro da depressão é essa capacidade de perceber sem julgar a dor do outro porque a dor do outro é dele mesmo pode parecer aqui uma redundância mas ela não é minha é do outro então é preciso que eu tenha a capacidade de alcançar este sofrimento e compreender sobretudo aceitar o que eu posso é oferecer a oportunidade dessa pessoa falar dela comunicar a sua dor o seu sofrimento a sua queixa a sua revolta que ela possa falar sem se sentir julgada isso é muito difícil e não tem que ser um profissional para isto o profissional ele é formado na área e tem técnicas que podem facilitar este trabalho mas muito mais do que isso e aí qualquer pessoa pode desenvolver essa habilidade é a capacidade de escutar e acolher Rubem Alves tem uma frase que se tornou muito famosa hoje temos muitos cursos de oratória mas precisamos de cursos de escutatória porque escutar é muito difícil a pessoa nesse quadro muitas vezes ele faz um comentário aqui muito 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 correto ele diz assim ninguém pode entender isso ninguém pode realmente avaliar que a sua falta de esperança não só faz sentido mas também o protege do futuro se eu desistir não poderão me magoar novamente então a pessoa acaba criando no contexto da vida dela um lugar dentro do qual ela quer ficar quieta só existe espaço para ela que sofre e a sua falta de esperança então é preciso ter muito cuidado para não invadirmos esse espaço mas é convidarmos a pessoa a falar disto e acolher sempre caminhando para a conclusão amigo ouvinte eu quero considerar algo que ele diz aqui ainda nessa perspectiva que é o medo da decepção que nos mantém preso a falta de esperança isso pode parecer uma vantagem pode parecer aparentemente não ter esperança ou protege de ser desapontado quando as coisas não dão certo mas vamos pensar juntos na lógica dessa afirmação e o autor diz uma vez que não pode impedir que os reveses aconteçam e isto é um fato ninguém tem nenhum humano tem este poder então na verdade o que é que nós estamos dizendo eu serei melhor ao lidar com isso se for deprimido e o autor diz duvido e é para duvidar mesmo porque no fundo amigo ouvinte é muito mais difícil lidar com a decepção se você estiver triste autocrítico e hesitante no fundo a falta de esperança ele encerra praticamente essa sessão do capítulo dizendo isto a falta de esperança não o protege ela o derrota por isso querido ouvinte se nesse momento você estiver com a sua mente envolvida por esse pensamento de desesperança e esse sentimento de desamparo e na verdade com muito medo de apostar uma vez mais e sempre mais na vida busque ajuda abra o coração com alguém da sua confiança porque é possível rever todo esse quadro e com o tempo voltar aos poucos a acreditar na vida fica o convite a essa reflexão aqui nos despedimos desejando a você muita força muita coragem muita serenidade segue o whatsapp do programa para as suas mensagens sempre recebidas com muita atenção 219-8815-1965 até breve a rádio rio de janeiro apresentou o programa café literário produção e apresentação Henrique Fernandes para as suas mensagens joguintes todos os que se o que a sua mãe